Vamos ouvir a Lena e a Adelaide cantar, que é isso que elas fazem melhor. No parabéns, depois fazemos o intervalo e depois voltamos com elas e com mais música. Lena d'água! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, vamos, vamos. Ai, vamos, vamos. Ai, com licença. Ai, com licença. E ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar, entrar no choro a perder. Mas procurar o lugar, o lugar só, sempre teu, sempre é o sonho e não pertence a mais de quem. Não terás que aceitar, não terás que aceitar, não terás que aceitar. Treinan e me natal. Treinan e me natal. Se souber, se acreditar, que sonhar é só viver e viver, imaginar. Vais conquistar o lugar Um lugar só Sendo teu Sei que é um sonho E não pedece a mais ninguém 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 O teu lugar só O teu lugar só O teu lugar só Deixa-me rir Essa história não é tua Falas da festa Do sol E do prazer Mas nunca aceitaste o convite Tens medo Tens medo de te dar Tens medo E não é teu o que queres vender E não pedece a mais ninguém Deixa-me rir Tu nunca lambeste Uma lágrima Desconheces Desconheces os cambiantes Do seu sabor Nunca seguiste A sua vista Do seu sabor Tu nunca seguiu Tu nunca seguiu E não me venhas Tu nunca seguiste Tu nunca seguiste Tu nunca seguiste Domingo sabe o que vai dizer Segunda fã Deixa-me rir Tu nunca escutaste esse enxenho De que falas com tanto adreço Esse curioso alâmbico Onde são destilados noite e dia O choro e o riso Deixa-me rir Ou então deixa-me entrar em ti Ser o teu mestre só por um instante A iluminar o teu refúgio Aquecer-me essas mãos Aquecer-me a máscara sufogar Pois é, pois é Há quem vivas comigo A vida inteira Domingo sabe o que vai dizer Segunda fã Domingo sabe o que vai dizer Segunda fã Domingo sabe o que vai dizer Domingo sabe o que vai dizer